Olá amigos da escola de salgado mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu vim trazer um vídeo que não podia faltar aí no canal com tantos pães aí tantas roscas não podia faltar aí um creme de confeiteiro caseiro tá esse creme aí feito de forma caseira mas não deixa de ser tão ou quanto mais saboroso que o outro vale a pena você aprender esse creme aí que vai ter bastante utilidade aí nos pães nas roscas nos doces aí que tem um no canal ok se você quiser aprender essa maravilha aí creme de confeiteiro feito de moda caseiro é não saia daí não que logo após a nossa vinheta eu vou estar passando todo o passo a passo e os ingredientes dessa receita vamos lá bom pessoal nós vamos usar quatro gemas quatro gemas tá eu já peneirei ela tirei aquela pelinha que dá aquele cheiro e o gosto olha meia xícara meia xícara de açúcar meia xícara de amido de milho tá meia xícara de amido de milho é uma colher de margarina eu vou colocar também pessoal uma tampinha 10 ml aproximadamente de baunilha essência de baunilha e 500 ml e de leite tá meio litro de leite aí nós vamos colocar nessa receita o primeiro passo é nós colocarmos para dar uma esquentada tá não ferver dá uma esquentada no leite e na margarina vamos colocar junto e nós vamos colocar para começar ali a dar uma pré-esquentada depois nós vamos misturar açúcar a maisena eu vou colocar já a minha tampinha de baunilha tá pessoal e também a nossa gema não para não correr o risco de empelotar tá esse é o processo que você não vai ter problema de empelotar ao meu creme ficou empelotado não tem problema aqui você vai olha desse passo a passo aqui você vai pegar um jeito que vai dar tudo certo para o seu creme ele vai ficar muito bom se acontecer pessoal de quando o seu creme for fogo ele ficar muito grosso você achar que ele tá muito grosso não tá do da espessura que você tá querendo para colocar em cima da do seu doce aí você pode colocar o leite quente quente tá para raliar ele você coloca o leite quente olha depois de algum tempo mexendo só com a gema o açúcar e a e a maisena olha ele vira esse creme aqui tá diluiu todo aí você vai pegar o seu leite que tá para cima de morno tá você vai pegar ele vai colocar aos pouco aqui nesse creme que você fez aqui com a maisena com a gema e com açúcar mistura bem sempre aos pouquinhos quando você perceber que tá bem diluída e você pode colocar todo o leite tá depois desse processo aqui que nós vamos levar tudo para o fogo olha já diluiu não vamos correr o risco mais de empelotar entendeu agora eu vou tá colocando em uma panela e vamos tá levando no fogo fogo médio tá pessoal é um creme fogo médio é vamos levar e não vamos parar de mexer até ele engrossar é muito fácil de fazer esse creme pessoal aqui nesse ponto aqui você pode colocar aquele o corante gema tá corante gema para dar uma cor aquela cor amarelada ou amarelo é só mesmo eu eu hoje aqui eu só tenho o corante amarelo vou dar umas gotinhas aqui do amarelo só para olha puxar já deu um salto no vídeo olha ele fica um pouquinho mais amarelo o gema ia ficar mais para o lado aí de uma gema de ovo e aí você desligou o fogo tá pronto depois de cinco minutos ele começa a ver ver se espera cinco minutinhos aí você vai colocar um prático em cima dele pessoal para ele esfriar e não criar aquela película tá bom isso daí facilita na hora de você usar ele não tem aquela película enjoada que fica agarrando no bico de confeiteiro tá aí pessoal depois é só deixar o seu creme esfriar e tá pronto para o uso ok pessoal tá aí mais esse vídeo espero que vocês gostem deixa o joinha lá para mim que é muito importante se puder compartilhe qualquer vídeo do canal que vai estar me ajudando aí o nosso canal a crescer e cada dia eu vou estar trazendo coisas belas e bonitas e aí para vocês Ok um abraço para todos e até mais E aí